Olha só, o quanto você nos últimos tempos tem chorado aquele desconto em uma compra, hein? Luan, boa tarde. Em época de crise, é o que muitas pessoas estão fazendo aí pelo comércio? É isso mesmo, Sabrina. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá em casa. É aquela famosa barganha, viu? Muita gente conhece, dá aquela choradinha com o vendedor. Só que pra isso, o vendedor, o dono do estabelecimento, do negócio, precisa também estar pronto e com vontade pra essa negociação. Hoje, no quadro Direitos do Consumidor, a gente vai mostrar que pra não perder os clientes, tanto lojas quanto serviços precisam adotar essas estratégias. Acompanhe. Em época de dinheiro escasso, o poder de barganha do consumidor que tem recursos se intensifica. Em diversas áreas do varejo, há os mais variados tipos de promoção pra atrair o cliente. Basta ver nas vitrines. Só que de um tempo pra cá, o consumidor se tornou mais consciente e valoriza mais o dinheiro. Digamos que ele tem chorado mais pra conseguir preços mais baixos. Primeiro eu pesquiso e tento convencer o vendedor. Na outra loja tá um pouco mais em conta. Vamos negociar, eu vou pagar a vista. Chora um pouquinho, né? Vai que na hora a gente convença, né? Essa economista diz que com a crise, o poder de barganha se tornou mais forte. Agora, nesse momento, ficou muito propício para o consumidor ele ter esse poder de barganha no mercado. Por quê? As empresas elas precisam vender, elas precisam continuar vendendo. E o comércio precisa continuar girando. Então o consumidor, diante da necessidade de comprar, mas com a baixa renda, ele tem que exercitar esse seu poder, essa sua ferramenta de barganhar. O jeito pro comércio foi buscar novas estratégias pra não perder clientes, como diminuir a margem de lucro. Às vezes a gente faz isso porque a gente sabe que ele vai levar, né? Às vezes a gente vê que dá pra fazer e aí a gente consegue dar um desconto, alguma coisa assim, pra ele levar mesmo, né? Já virou típica essa choradinha. Já é típico, ainda mais numa época de crise, né? As empresas de TV por assinatura, por exemplo, são as que mais têm sentido os reflexos da crise. Desde 2003, 300 mil clientes cancelaram o serviço no Brasil. Por isso, muitas estão oferecendo pacotes diferenciados, diminuindo os valores ou dando aos clientes serviços extras, sem custos adicionais. A empresa vende mais, o vendedor que também ganha comissionado também vai ganhar mais, porque vai conseguir vender mais e o consumidor vai ficar feliz. Obrigado. Obrigado.